E aí meus amigos, bom dia aí, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite aí dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, estamos aqui dando uma informação aqui para a galera Informação para a galera do consumo desse carro Centro Manual 2.0, viajei com ele, para quem acompanha o canal, a gente foi com ele para São Paulo uma média de uns 880 quilômetros Então vou passar o que eu consegui, fizemos 3 medições, fizemos 3 medições no carro E o que eu consegui, andando aí de 100, entre 120 quilômetros por hora, média da rodovia Na gasolina, conseguimos aí a maior média de 14.5 quilômetros por letra E conseguimos a menor, 13.2 E a intermediária foi 14.1 Fizemos 3 médias e deu 14.5, 14.1 e 13.2 Andando na gasolina Com a média da rodovia e da presidente Dutra Tamanho do carro pelo motor, achei muito, achei bem legal Comparação bem boa Até o momento gostando muito do carro, bem confortável Até o momento sem problema nenhum Então, revisando aí, pegamos o carro aí na faixa dos seus 77.223 Estamos com 80.000 quilômetros e 33 E até o momento Show de bola Valeu pessoal, videozinho rápido hein Fui Abraço aí em todos